Oi meus amores, hoje vim pesquisar preços aqui na Magazine Luiza e olha esse jogo de panela gente, R$199,90 6 peças com panela de pressão pessoal esse da Brinox com 5 peças, revestimento cerâmico, R$399,90 o de 14 peças Erilar, R$339,90 se chegou agora por aqui, somos um canal de pesquisa de preços seja bem vindo, esse é R$259,90 com 8 peças também tem panela de pressão batedeira R$149,90 se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se em nosso canal para acompanhar as pesquisas e deixa bastante like gente, todos os dias pesquiso para ajudar vocês a economizar essa é a sanduicheira e grill da Ultra pessoal, olha isso R$109,90 tem vários eletroportáteis móveis com desconto, TVs essa é R$114,90 TV R$1799,43 essa é FUHD LG 43 polegadas R$2.299,90 Samsung de 50 polegadas R$2.699,90 ventilador R$119,90 tem outros por aqui gente, de R$139,90 esse é de mesa ar-condicionado R$2.349,00 9.000 BTUs e tem esse de R$2.899,00 bebedouro R$729,90 e olha pessoal tem aqui as lava-louças R$1.999,00 ela custava R$3.009,00 são peças de saldão tem outra aqui da Filco por R$2.209,00 já deixando os comentários de qual cidade vocês nos assistem qual produto está pesquisando aqui é Freezer R$2.089,00 e olha só gente aqui é a adega R$1.418,58 cabe 12 garrafas é a adega climatizada ar-condicionado split LG R$2.709,00 encontrei micro-ondas de 23 litros por R$599,00 esse é Electrolux tem a função descongelar esse é R$699,00 também 23 litros gente forno elétrico R$879,00 44 litros esse é Fischer de bancada auto-limpante tem a função grill ele é com dourador esse é o micro-ondas Mideia de 35 litros R$682,00 fritadeira elétrica R$419,90 e olha pessoal micro-ondas de 30 litros R$799,00 jogo de panelas R$599,90 com fundo e indução vem 5 peças se você ainda não for inscrito no nosso canal de pesquisa inscreva-se para acompanhar se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like jogo de panela R$699,90 também tem fundo e indução gente já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e qual produto está pesquisando escova secadora R$159,90 gente essa é uma sugestão deixada aqui nos comentários mini-system R$1074,90 caixa de som com bluetooth R$114,90 caixa de som R$609,90 55 polegadas R$3.299 jogo de copos R$29,90 e o de taça R$59,90 liquidificador por R$99,90 esse kit aqui é R$285,90 batedeira e liquidificador e só a batedeira R$155,90 cafeteira R$389,90 tem outras por aqui de R$584,90 e essa R$621,90 fique ligadinho sempre tem novidades sanduicheira de R$134,90 agora em novembro gente vai acontecer no final do mês a Black Friday nos acompanhe inscreva-se no canal se você é igual eu que gosta de economizar deixa também seu like pra você receber os nossos vídeos ser recomendado pra mais pesquisas como essas ferro pessoal R$119,90 também sugestão dos nossos inscritos tem outros aqui de R$189,90 tem uma variedade de todos os preços pra todos os gostos e bolsos aqui é aclimatizador tem aí a partir de R$489,90 churrasqueira elétrica R$119,90 panela de pressão elétrica R$728,90 tem várias fritadeiras essa R$795,90 mas tem outras mais baratas como eu mostrei pra vocês e olha gente tem essa daqui de 3,5 litros por R$649,90 tem as fritadeiras forno vem com os acessórios essa foi sugerida no nosso Instagram rotina de tudo um pouco eu agradeço a vocês que acompanham nosso dia a dia lá e deixaram dicas pra me postar no YouTube essa é R$1.144,90 tem essa panela aqui de pressão por R$688,99 cafeteira de R$669,90 fique ligadinho gente que tem dia que está na promoção essa R$594,90 essa fritadeira gente da Felipe Svalita R$1.164,90 ela é airfryer fique ligadinho que tem dia que ela está também na oferta lembrando que aqui é um canal de pesquisa de preços compartilhamos também ofertas fritadeira de R$369,90 com timer gente tem vários armários de cozinha esse é R$2.099 da Nasher é uma cozinha completa 100% MDF paneleiro com nicho aéreos balcão ou em R$24 de R$99 lembrando que hoje ela está bem mais barata gente quem me acompanha sabe que geralmente ela está em R$3.009 R$2.900 semana que vem vai acontecer a Black Friday já tem algumas ofertas chegando aí nas lojas essa mesa com seis cadeiras estofadas tem esse centro lindo gente R$1.759,90 é Capesberg geralmente ela é R$2.500 você que acompanha o canal e anota os preços sabe disso tem essa mesa aí com quatro cadeiras R$1.903,99 quero compartilhar o preço dessa mesa com seis cadeiras também para vocês foi sugerida aqui nos comentários ela é R$1.456,90 tem vários armários de cozinha e mesas esse é o Luciane a eles com nicho porta basculante espelhada também tem nicho vem balcão R$2.399 ou em 24 de R$126,70 essa é uma cozinha gente em aço sai por R$900 e o balcão R$599,99 são Itatiaia o balcão é opcional aqui é o refrigerador Samsung R$5.691 ele é de 460 litros tem dia que está na oferta também compartilha geladeiras de supermercados outras lojas para comparação de preços e ajudar vocês a economizar para não perder nenhum dos nossos vídeos inscreva-se no canal aqui tem pneu da Godiaro R$13.299 tem vários sofás e olha esse é sofá cama com duas almofadas R$1.702,90 se você gosta desse tipo de conteúdo clique aí no gostei deixando seu like eu entendo que vocês estão gostando compartilho mais e o YouTube também recomenda para vocês mais vídeos de pesquisas como esses tem vários guarda-roupas esse de casal com espelho sai por R$1.399 três portas ou em R$18.86 e R$95 lembrando que eu compartilho vídeos de móveis eletros cama mesa e banho tem utilidades domésticas da Magazine Luiza de outras lojas e supermercados compare preços e economize jogo de sofá R$3.639 dois e três lugares gente compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos com sua família os nossos vídeos do canal da Ruxinha de Tudo um Pouco para ajudá-los a economizar conhecendo o nosso canal e desde já agradeço guarda-roupa Sofia R$1.339 se está pesquisando cama gente vou compartilhar o preço de algumas essa R$2.699 e R$2.699 eu estou bom de molas jogo de sofá esse é de dois e três lugares e olha meus amores R$2.094 e R$2.990 é o Via Arte tem esse que você sempre fica conectado grale azul retrato reclinável R$1.399 com USB e olha que lindo esse painel rack com prateleira R$1.219 tem esse sofá de canto R$1.399 é o velvete tem poltronas a partir de R$824,90 essa é R$1.157,90 se você é igual eu que gosta de pesquisar preços ver ofertas nos acompanhe aparelho de jantar R$299,90 tem esse R$359,90 todos os dias eu compartilho pesquisa de preços sempre venho na loja Magazine e vou em outras também em supermercado o intuito do canal é ajudá-los a economizar tem TV de 32 polegadas por R$1.499 e é isso gente que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou inscreva-se no canal deixe também seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa a a a a e a a a a back a a